O repórter Marcelo Correggio está ao lado do nosso campeão no Havaí, pra onde a gente vai agora ao vivo. Alô, Gabriel Medina, ao vivo, diretamente do Havaí. E a galera toda aqui que tá de pé pra aplaudir você. Pelo segundo ano consecutivo, o Brasil tem um campeão mundial de surf. Olá, como o Brasil virou o mesmo país do surf, hein? É, não é mais o país do futebol. O surf vive um momento histórico. A Oi, maior patrocinadora do surf brasileiro, queria deixar registrada toda a emoção do Mundial 2016. Encontramos a tela perfeita pra isso. Durante o Circuito Mundial de Surf, estimulamos a torcida a usar uma hashtag. Monitoramos as reações. Os fãs decidiam quais eram os momentos mais emocionantes, as melhores manobras, as piores quedas, as vitórias. Depois de um ano inteiro de interação, as pranchas viraram uma exposição inédita. A primeira coleção de arte colaborativa que conta a história de um campeonato mundial. A ação teve mais de 3 milhões de engajamentos, 5 milhões de reais em mídia espontânea. Mais de 10 milhões de pessoas viram a exposição online. E 11 pessoas ficaram muito amarradonas em ganhar as pranchas. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri